O que é a cerâmica da louça? 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 Não tem mais. E eu tenho essas coisas que vocês novos deveriam cuidar, adoro essa terra, vim aqui desde que eu sou menino. Eu hoje estava falando, sabe quantos anos tem que eu não vou, que eu vou a Cabedelo? Tinha 50 anos que eu vim a Cabedelo. Eu tenho 63 anos, mentira, agora que eu faço quando é certo. 40 anos, até eu estou meio surto, hoje eu estou falando, não. Tenho 40 anos, eu vim aqui, quando inaugurou o hotel, o teu baú, foi a primeira vez que eu vejo uma pessoa, adoro essa terra. E eu trabalho com o Grupo Energiza, que é quem me patrocina, e é um grupo que tem sempre uma ligação forte com essa questão cultural. E eu fiz aqui dentro do festival.